Fala Colorado e Colorado, chegando nessa quinta-feira com algumas informações importantes em relação ao internacional, afinal, estamos a pouquíssimos dias do fim de mais uma temporada, do fim de mais um ano, com um ano em que o Internacional, sob comando de Mano Menezes, deu uma arrancada surpreendente no brasileiro e, ao que tudo indica, ficará com vice-campeonato. E uma das peças mais importantes nesta arrancada, que saiu da posição, digamos assim, de reserva de luxo para titular, é Maurício. E nós sabíamos que, devido à sua qualidade, devido à sua baixa idade, devido ao seu potencial, cedo ou tarde chegariam propostas pelo jogador do Internacional. Lembrando que, recentemente, cogitou-se, inclusive, que o atleta poderia naturalizar-se paraguaio para tentar uma vaga na seleção do Paraguai. Mas, pois bem, conforme o jornalista Jeremias Werneck, colega de GZH, chegou uma proposta para Maurício para o ano de 2023. Essa proposta é do Bragantino. Bragantino, que não faz muito tempo, negociou o Praxedes com o Internacional. Bragantino, que acabou levando o Praxedes por mais de 30 milhões de reais. Hoje, o jogador não consegue nem ser titular, realmente, na equipe de Bragança Paulista. Bragantino, que atualmente está na 14ª colocação do Brasileirão. O Bragantino, que levou 6 a 0 nessa quarta-feira do Fortaleza. Mas, enfim, segundo Jeremias Werneck, chegou uma proposta do Bragantino pelo Maurício. Apesar de nós não sabermos os valores desta proposta, uma coisa nós sabemos. O Internacional não está disposto a negociar o Maurício, nem com o Bragantino, e nem com qualquer outro concorrente direto. Ou seja, qualquer outro clube brasileiro. Primeiro ponto. O Inter quer contar com o Maurício para a próxima temporada, temporada tão importante de retorno para a Copa Libertadores da América. Segundo ponto. Mano Menezes gosta muito do jogador. Não à toa ele tem sido titular em diversos jogos. E terceiro ponto, talvez o mais importante, o Inter vê em Maurício uma espécie de mina de ouro. Devido aos fatores que eu citei anteriormente. A sua baixa idade, a sua qualidade e o seu potencial de desenvolvimento. Então não, neste momento não há chance alguma do Internacional negociar Maurício com qualquer clube do Brasil. Isso não quer dizer que, se chegar uma proposta de fora, o Inter não irá negociar o atleta. A gente sabe como funcionam as coisas do futebol brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro, exceto o Flamengo e Palmeiras, talvez, o restante dos clubes não tem tamanho poder financeiro para segurar atletas de propostas que vêm da Europa. Mas, para o futebol brasileiro, não há chance nenhuma do Inter negociar Maurício neste momento. Outra coisa importante é em relação a Edenilson. Edenilson que talvez seja o jogador mais criticado e cobrado nessa temporada. Edenilson que já deixou claro que não quer seguir no Internacional na próxima temporada. Quer respirar novos ares. Quer começar uma nova trajetória em sua carreira. Está insatisfeito no Internacional. Não está gostando e não gostou nem um pouco das cobranças. Se sentiu injustiçado por ser o principal alvo das cobranças da torcida do Internacional. Então, Edenilson já deixou claro que quer sair do Inter. Com isto, a derrota por 1x0 para o América Mineiro, há duas rodadas atrás, pode ter sido a despedida de Edenilson com a camiseta do Internacional. Por que eu digo isso? Primeiro, obviamente, porque o jogador não atuou contra o São Paulo, mas também porque Edenilson sequer treinou nesta quinta-feira e deve ficar fora da última partida do Brasileirão contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio. Com isso, ao que tudo indica, Edenilson se despediu do Internacional na derrota contra o América Mineiro. Afinal, a tendência é de que o jogador enfim saia, saia no final dessa temporada. Aliás, temporada essa que começa oficialmente no dia 15 de janeiro, data em que o Inter estreia no Campeonato Gaúcho no estádio Beira-Rio contra o Juventude. Lembrando, os jogadores do Internacional saem de férias no dia 14, agora de novembro, na segunda-feira, e retornam no dia 14 de dezembro. Ou seja, o Inter terá um mês de preparação entre o início da pré-temporada e o início do Campeonato Gaúcho. Como já trouxe a informação anteriormente para vocês, o foco do Internacional é sim ganhar o Campeonato Gaúcho já no início do ano. Isso incomoda demais a diretoria do Internacional, isso incomoda demais inclusive os jogadores do Internacional, que acabaram sendo eliminados para o pior, ou talvez um dos piores grêmios da história no Campeonato Gaúcho desse ano. Então sim, o Inter deve ter time titular, o planejamento é que o Inter terá time titular desde a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Força máxima no estadual, do início ao fim, para acabar com essa seca de título do Campeonato Gaúcho. Título esse que o Inter não vence desde 2016. Então o Colorado estreia em casa no dia 15 de janeiro contra o Juventude. O Grenal está marcado para o início de março na Arena, provavelmente no dia 5 de março. Mas tem um fato interessante nesta tabela elaborada pela Federação Gaúcha de Futebol para o Internacional. O Inter jogará quatro jogos consecutivos fora de casa. O Grêmio não jogará quatro jogos consecutivos fora de casa, mas o Internacional jogará quatro jogos seguidos fora de casa. São eles, Brasil de Pelotas no dia 12 de fevereiro, São José no dia 15 de fevereiro, Aimoré no dia 26 de fevereiro e o Grêmio, muito provavelmente, no dia 5 de março. Ou seja, o Internacional jogará no Beira-Rio no dia 8 de fevereiro contra o Caxias e depois só volta a atuar no estádio Beira-Rio mais de um mês depois, no dia 12 de março, contra o Esportivo. Eu tento entender como foi elaborada essa tabela para o Internacional, para o Inter jogar quatro jogos consecutivos fora de seus domínios. Muito se falava, muito se falava que Francisco Noveleto poderia favorecer o Internacional, muito foi falado por influencers gremistas, por jornalistas identificados com o Grêmio, muito foi falado pelo lado de lá, essa pressão colocada em cima da federação em relação ao Internacional. E o Inter não se defendeu. Agora está aí, quatro jogos consecutivos fora de casa, mais de um mês direto sem jogar em seus domínios. Aquilo tudo que falavam que o Noveleto poderia fazer para favorecer o Internacional, agora está ocorrendo tudo ao contrário. Repito, Inter, um mês jogando fora de casa, quatro jogos com o Grêmio, isso não tem na tabela deles. Enfim, é uma balança que é complicado da gente entender. Mas enfim, essas são as informações do vídeo desta quinta-feira. Te convido, se tu não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. E também te convido para tu usar e abusar do campo dos comentários por aqui. Se tu tem alguma sugestão, alguma crítica, fica à vontade ou pode mandar na DM, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.